O Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba e a HDIGP foi arrombado esse final de semana. Essa já é a quarta vez em menos de dois anos. Em 2003 foram dois e em 2014 já somam-se mais dois arrombamentos. O pessoal arrebenta as portas já é a quarta vez. Entraram. Primeira vez levaram uma quantidade de objetos importantes aqui para a história da Parnaíba e também para o funcionamento da instituição. E desta vez, na segunda vez, também levaram outros equipamentos do Instituto Histórico e objetos antigos. A terceira vez vieram e fizeram uma outra limpeza, levaram uma quantidade grande também de objetos modernos, novos e também objetos antigos. Cito aí uma coleção de moedas que nós tínhamos, relógios antigos e outros materiais. E desta vez, novamente entraram de imediato agora. Eu ainda vou fazer o levantamento. Mas vocês me ajudaram a observar, porque eu não entrei só, né? A encontrar aí o material. Eu observei que já sumiu algumas máquinas fotográficas de novo. Objetos. Todos os vidros que ficavam sobre as mesas levaram. Troféus. E também um espelho antigo que ficava acima ali da cômodazinha. Então a gente observa que eles se preocupam muito em levar material que contém o valor de venda imediato, mas também não esquecem de levar material antigo. No prédio, uma bagunça foi deixada, coisas jogadas pelo chão, gavetas remexidas. O alvo são objetos da área de informática e objetos antigos, como máquinas fotográficas, relógios, espelhos e muitos outros. Valor incalculável, uma vez que conta a história da cidade. A gente pede, mais uma vez, a solidariedade da população também, ao perceber alguém por aí com vidros, tentando vender, alguém por aí com espelhos antigos e algum objeto antigo, que denuncie para a polícia ou denuncie para o nosso telefone 9420-3920-Reginalda. Vocês podem ligar que a gente aciona a polícia e vai atrás. Mais uma vez, eu queria deixar meu telefone 9420-3920. Um sentimento que é como eu estou abalado aqui justamente por isso, porque o trabalho que se tem e que se teve para montar isso aqui é muito grande. É muito triste, eu fico muito triste com isso. Muito triste e desolado mesmo pela situação que nós estamos encontrando esse prédio, que a gente tem com tanto carinho, com tanto amor.